Haha, DG, fala comigo O DG tá aí, hoje vai acabar com ela O DG tá aí, hoje vai perturbar com ela Ela flexiona a tcheca Ela vem por cima toda arreganhada Ela vem de perna aberta Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Aí DG, ela tá dando altinha, né? Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Gostosa! Luiz Henrique Divulgações! Esse sim é moral! Deu! Faz do teu jeito Do teu jeito? Do teu jeito... O DG tá aí, hoje vai acabar com ela O DG tá aí, hoje vai perturbar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Toda arreganhada, ela vem de perna aberta Flexiona a checa, flexiona a checa Ela flexiona a checa Aê DG, ela tá dando a idinha né? Ela flexiona a checa Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações